Porque o Augusto Canário, o Liga dos Campeões José Luís e a Cristiana Sá vão cantar uma desgarrada em tua homenagem. Quanta honra! Vamos embora! Uma surpresa aqui tens, uma surpresa aqui tens, ao poder da tua beleza, já somos todos reféns, partem palmas para a Sónia, que hoje está de parabéns. Podia ser Pedro Brunhosa, podia ser Pedro Brunhosa, ou António Zambujo, podia ser um pedreiro, um professor ou um barujo, mas hoje veio o Canário, ao que prometo não fujo, para dar-os parabéns a grande Sónia Araújo. Tu és o dito cujo, tu és o dito cujo, não te venhas armar em tolo, não te venhas armar em tolo, mas as maiores surpresas ainda vão seguir em rolo, eu e o Canário só viemos para comer a fatia do bolo. Hoje é dia de consolo, hoje é dia de consolo, eu digo a realidade, parabéns amiga Sónia, desejo de felicidade, és de um ano de vintage, mais velha, mais qualidade. O que dizes é verdade, o que dizes é verdade, o que dizes é verdade, que venha o ano seguinte, que venha o ano seguinte, a beleza está impecável, continuas com requinte, a gente em casa é que não sabe, que ainda hoje fazes vinte. Eu sou um bom ouvinte, eu sou um bom ouvinte, nesta manhã de vigília, ai que mulher tão bonita, nem vou entrar em casilha, desejo de felicidades na companhia da família. Dar o valor à família, dar o valor à família, é um gesto tão bonito, é um gesto tão bonito. Já se está a fazer ao piso, ali o ambigo canarito, mas não mando os olhos a Sónia, quer água mais para o teu pico. O canarinho repico, eu ando de lés a lés, não vim para me fazer ao piso, eu sou contra ventos e marés, mas até dá beijinhos, onde a Sónia põe os pés. Mas que maroto que és, mas que maroto que és, a cantar à desgarrada. A cantar à desgarrada, onde a Sónia põe os pés, é uma coisa requintada, mas não te ardes demais, que ela ainda te corre à patada. Olha lá a engraçada, há almãozinhas e fuiças, ela não me corre à patada, porque a Sónia não dá coisas, e tu não tenhas embeixas, até o diabo se rir. Que eu dou beijinhos a ela, ainda guardo alguns para ti. Tal coisa que eu ouvi, tal coisa que eu ouvi, tu avanças e recuas. Tu avanças e recuas, eu prefiro Jorge Gabriel, canarinho porque é que é muas. Acho que não te quero para nada, que o Jorge chega para as duas. Tu avanças e não recuas, tu avanças e não recuas, que não sou trampo mineiro. O Jorge chega para as duas, porque é um grande parceiro. Olhei ao céu para todas, e não sou nenhum trapaceiro. Em amizade e respeito, pelas mulheres do mundo inteiro. Agora foste cavalheiro, agora foste cavalheiro. Eu vou ter que recordar. As mulheres do mundo inteiro, nós vamos homenagear. Mas hoje fico contigo parceiro, para não ir-se embora a chorar. Eu vou lhe torne a dar, para acabar com a amez. A Sónia pela tua idade, que linda idade que tens. Desejo sorte e saúde, felicidades e parabéns. Desejo sorte e saúde, felicidades e parabéns.